Ahhhhhhhhh!! Não tô supetando... Não é tudo bem não destruiu a publicidade de ninguém. Não não destruiu ental... Pague um tanto pra meter lá a publicidade e agora ia estragar. Mas matar pessoas já a matas. Não, mas isso aí ninguém paga. Então queres amar as pessoas com as camas de cestas de pique. Com as quelas? Então se tem que pagar pela comida. O que é que é as quelas? O que é umaquela? Pronto, então agora é um pequeno momento de... Deu de de de... Então mas eu tô aqui a conduzir tão bem e vocês não gostam de me ver conduzir. Claro que não, isto não é Fifa. Olha, é um pão pertinente. Está bem, estou pronto agora. Nem olho. Nem olho. Não matei ninguém. Não quero saber. Matei o microfone agora. O pão, 10 minutos e 51. Olha, já fizeste 9 segundos pior. E eu atropelei uma pessoa. Mas que ainda não tinha chegado às pessoas. Mas estás a ir muito bem, Daniel. Ah, foi aqui, foi aqui. Foi aquele senhor, foi aquele senhor. Já está vivo outra vez! O que é que se faz? O gajo veio cá à terra para rotulhar informação na pista. Hum, veio com um jipe na tromba. Vou passar isso para os meus superiores. Vou passar isso para os meus superiores. Através do Dropbox. Eu nem vou ouvir o que eu ouvi a segunda vez. Nem vou ouvir o que eu ouvi a segunda vez. Já ouvi isto antes! Ai, filhas! Este é uma tota, pá. Eu estou conduzindo a sua estoma a fazer rir. Ah, estou eu! Não, mas aquilo que eu ouvi foi. Eu me vou com um enchi nos ouvintes. Não percebi nada, tu começaste a ir acelerar. Começaste a... Não percebi. Com um enchi nos ouvintes. Ah, foi isso? Ah, eu me dei aqui uma chouriça, aqui uma farinheira. Não ouço nada. E depois o queijo pela mentes. Já pago! Meu calhão! Está tudo bem, está tudo tranquilo. Correu melhor do que eu estava à espera. Está tudo controlado. Está tudo controlado. Ela estava com fome. Foi comer um bocado de erva. Foi comer um calhão. Aquele calhão dizia pedigreeze. Mas deixa lá que eu já tive queijo também que comiam pedras. Qual foi o resultado? Eu não sei. Um bocado lhes perguntou. Eles também nunca me respondiam. Está a correr bastante bem. O segredo é nós dizermos se está a correr bem. Está a correr muito bem. Está muito bom. Está muito fofa. Só por causa disso até vou ter vinte à hora. Muito bom. Olha as pessoas. Bem, vou-vos dar um cheirinho do que é a Rally. As pessoas assim. Hum, vou gostar. Cheira à... Cheira à semia. Hum, cheira à vida por um fio. Ô Daniel, assim não tem piada. Tu queres dizer que o monstro lhes... Não me preocupe se eu seguir fazes os acidentes. Não, a piada... A piada vem a seguir. A piada vai ser com o Tilarte. Oi, oi. A tu aqueles calhavas também tinhas ali mais comida para o pó. Para os dentes. Dentes mais brancos não há. Não, aliás tira os mais brancos. É, dentes não há. Estou desagradado com esta corrida, pá. Porque o Daniel ainda não cometeu nenhum homicídio. Estou desilusido. Estou desilusido. Aliás, eu vou aproveitar este momento. Não, mas é só quando eu estiver a jogar. Ah é? É, então quando o Tilarte estiver a jogar eu vou ler alguns dos fails do Tilarte. Para que vocês fiquem contextualizados sobre esta pessoa. Esta pessoa. 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 Estamos sustentados. Estamos. Eu cometi um homicídio. Tu ainda não cometeu este... Ainda. É palavra chata. UEEE! É agora. É agora. Olha as pessoas a ver. Ai continuam a ver. Estão estavam... É mim. É mim. Entropela-me. Vim à chuva. Estou aqui à chuva de propósito para morrer. E tu não matas pá. Acelera numa curva. É aqui mesmo. Tu vais acelerar, Daniel. Acelera. Eu... 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 Mata velhas? Mata velhas? E os velhos? As velhas não merecem morrer. Não, assim é que é. Uma atitude como deve ser. Tanto para os velhos como para as velhas. Mas prioridade para as velhas. O Tilarte gosta mais das velhas. Gostas mais das velhas, Tilarte. Olha, também vou tapar os olhos e tudo. Epá, já me ultrapassaste. Yeeeey! Então pronto, o vencedor está encontrado porque o Tilarte não vai fazer melhor do que este. É já na primeira curva. É já aqui? Não, é que ainda a partida nem sequer começou. Oeeeeey! Oeeeeey! Oiii, eu mato! Olha, dois homicídios já! Já tá! Olha, 15 segundos por matar 2 pessoas. Espetacular, Tilarte! Oi, oi! Assim ainda é melhor! Esta é a melhor... Oeeeeey, vai jogar! Então... tá todo suado? Eu já tive a lambello. Então, Tilarte, essa chuva! Olha aqui... Não, eu acho que devíamos achá-lo começar outra vez. Só porque tu também pensaste. Olha, o Tilar já está no modo party. Party, party, party tudo. Olha, já está. Se tu lhes deres um pouco muito acelerador, é normal. Quantos homicídios já foram? Já perdi a conta. Ainda não passaste a primeira split, Tilar. Não, vai para a estrada. Olha, mais um homicídio. Lá está. Epá. Este Tilar... Não, este aqui não chegou a morrer. Fica só tetraplégico. Mas pronto. É tranquilo. Já houve curvas nesta corrida. Olha, agora há uma. Olha, cheiram-me e as rodas. Estão boas ainda. Queres recomeçar, Tilar? Não. Epá, tenho certeza. Pronto, está bem. Pronto. Uma segunda oportunidade. Eu me venho nestas pessoas à espera dos carros que vêm aí. E no momento... Ah não, o Tilar! Eu acho que estavam mais pessoas aqui no início porque aqueles que queriam morrer só vieram que o Tilar vinha a seguir e é... Eu vou primeiro, é agora que eu morro! Vamos passar para a nossa secção de poesia chamada Fails do Tilar. Primeiro fail, o original. Pelo menos o primeiro a ser registado no smartphone para além dos mil que ele já tinha dito antes. Quando é que eu nunca te desilusi? Segundo fail, eu acho que a seguir podíamos ir almoçar já. Pokémon, alça façaia. Tilar, eu sei que a tua... Ninja, não se passou nada. Eu sei que a tua poesia é emocionante, mas controla, Tilar. Daniel diz... O póster é como o Twix. Tem dois buracos, satisfaz duas vezes. Ao que o Tilar responde... O quê? O Twix tem dois buracos? E a Koya Watch. E a Koya Watch. E quem nunca ouviu falar da música clássica... Posso terminar? Não vais para o mate, Tilar? Posso ir ao lado por um urso? Quem nunca ouviu falar da música clássica? Macaquinha, vem comigo para Angola. No momento em que o Tilar estava zangado comigo, disse-me Enfio-te as lentes para dentro dos óculos. E segundo o Tilar, a maior serra do monte do Algarve, é a serra da Gordunha. E pronto, nós ficamos por aqui. Acho que é o suficiente. Antes que o Tilar morra por falta de água. Não esteja mais. Morrer com falta de sede, não está aí. Morrer com falta de sede, quer mais um pelo do Tilar. Eu posso dar o meu pneu, se tu precisares. Pode ser. Não, se é para escavacar assim, mais vale não. Fica aqui, estás aqui bem, filho. Tenta pelo menos chegar ao meio da corrida, Tilar-te. Com essa caixa. Com este pão. Eu estou a sofrer. São jogos com pistas muito grandes. Com pistas muito grandes, foi o que tu disseste? Com pistas. Ah, pistas. Pistas grandes. Pistas. O que acontece é que normalmente começam a aparecer aqueles focos de comichão. Tipo, no nariz, ou na parte de trás das orelhas, ou até mesmo, por exemplo, na barba. O que é que foi? Mais um penalti. Bem, se isto fosse um jogo de futebol, estávamos bem. Eu estou por fora! A bater-nos de ódio descalitado. Olha, vamos fazer de conta que este carro é o Remmer. Vais passar a conduzi-lo bem? Não é que não conseguiste. Bem, tu não conseguiste fazer isso, não. Bem, é mesmo o Remmer e teve um azar do caral, mas aquilo nunca na vida iria acontecer. Olha, aquele estava assim. Aqui! E tu fostes a atropelar o que estava ao lado. É mesmo scumbag. Fogo, Tilar. Isto está a ser um martírio maior para nós ou para ele? Segurem-se. Isto a contar-se para cá está a pontos. Isto a contar-se? A contar-se? Olha, a contar aí. A contar aí mais um. Já tinhas pontos negativo. Olha, tu já tinhas um monte de pontos na testa, nos braços, nas pernas. É agora que eu vou espirrar. Não é. Olha! Pumba! Meia hora. Não! Ah, pois é. Atingi a meia hora. Estavas quase, Tilar. Bem, este foi a Dirt Rally, um dos melhores jogos de corridas saídos este ano. Acho eu. É. É o melhor. E de Rally é um dos melhores desde o Dirt 3. É verdade. E Tilar, o que é que tens a dizer? Tenho a dizer que conduzir muito bem. E conduziste. Estavas quase no final, que é coisa que não tinha acontecido. Sigo o canal do próximo nível. Vai estar a algures para aqui e vai estar na descrição também. É um canal muito bom. Vamos ver se chegamos aos 10 mil inscritos o quanto antes. Porque esta malta faz vídeos todos os dias. E são vídeos muito bons. E eu prometo que o Tilar lá não é tão mau. É só... Meh. Sigam, ok? Espero que se tenham divertido. Inscrevam-se também no meu canal se ainda não o fizeram. E até à próxima. Tchauzinho. Adeus. Eu não fico assim. Imaginemos então Mr. Remedy. Num espaço, dentro da sua nave, por entre os astróides e os cometas. A pensar que nome é que eu vou dar à minha nave gostando dela. E do nada! Somos uma mama. Mas não é uma mama qualquer, meus amigos.